Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu venho atualizar vocês com notícias sobre o Mega Everdrive Pro, o novo Everdrive do Krix. E emoções fortes podemos sentir, porque o Krix já anunciou a pré-venda dele no site do Krix. Pra quem se interessar, eu deixei o link deles também na descrição aqui. O valor estará custando 200 dólares, né? E sobre as informações extras que eu venho passar pra vocês, lembra daquele Everdrive lá? O Mega SD? Não! Sei, 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 sei! Mano, agora, conheça agora o Mega Everdrive Pro! Tcharam! Pegou o soma! Bom galerinha, o Mega Everdrive Pro do Krix, ele é o cartucho mais poderoso, isso sem dúvida. Rodando o Mega Drive 32X, precisando do console, Sega CD, Mega CD, Master System, jogos de Game Gear convertidos para Master System, né? E um outro bônus aí, que é o mais, acho que é o mais atrativo do cartucho, sim, rodando jogos de Nintendinho 8-bits. E o que eu posso dizer pra vocês é que nem todos os jogos em 8-bits irão funcionar perfeitamente, tanto é que o Krix anunciou como um bônus, né? Mas a biblioteca do Nintendo, se eu não me engano, tem 1.200 jogos, né? Mais ou menos isso, comenta aí quantos jogos tem oficiais, né? Grande parte, acredito que uns 80, de 70% a 80% vai funcionar perfeitamente, tá? Por quê? Jogos que utilizam da tecnologia Mapper, se eu não me engano é assim que se pronuncia, Mapper, esses jogos ainda estão com certos problemas de funcionalidade, né? Existindo glitches, mas não algo que impede você de jogar, mas vai ter uma queda de gráfico, um bugzinho, né? O exemplo de Super Mario Bros 3, que os caras fizeram um review e a parte de baixo de Super Mario Bros 3 fica com queda de gráfico, né? Fica com glitch, então acredito que isso é coisa pequena, porque mediante atualizações eles irão corrigir essa parte de Nintendinho, sim, claro Se eles já deram suporte para Nintendinho, eles vão fazer correções em cima disso, isso é só questão de tempo, né? Mas já para mostrar que o Mega Everdrive Pro do Mega Drive é o mais poderoso do mercado, né? Batendo de frente no Mega SD, então emoções fortes podemos sentir Para mais informações, mais novidades sobre isso, tá? O valor do cartucho custa 200 dólares, o link está na descrição Para mais atualizações sobre o cartucho mais poderoso, o Everdrive mais poderoso do Mega Drive Eu estarei postando aqui no canal Então clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal Para você ficar ligado em tudo que é de lançamento para Mega Drive nesse universo maravilhoso Mega Drive, o passado, agora! Tá com vontade de espirrar Tá com vontade de espirrar